Oi, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a essa aula. Essa aula que vai ser uma aula super diferente de todas que você já viu. Então fica aqui no final, você vai pensar assim, bem que a Nath me avisou, que essa seria uma super aula. E eu sei que muitas de vocês estão aí na busca dessa alimentação mais saudável. Seja porque tem alguma questão de saúde, ou seja porque quer prevenir e evitar uma surpresa lá na frente, ou porque você está cuidando aí de alguém que ama, seja um pai idoso, uma mãe idosa, um filho que está precisando de uma ajuda, ou um marido que também está precisando de uma ajuda. Eu sei bem porque eu também estou nesse caminho. Eu não abro mão, é inegociável. Eu não abro mão de comer o que eu amo, do meu bolinho de banana com coco e com canela, da minha sobremesa ali depois do almoço, todo santo dia. Tem que ter uma sobremesa com chocolate, eu não abro mão. Também não abro mão ali do meu pão tostado na sanduicheira. Imagina viver sem o meu pãozinho. Não dá. Então se você está aqui, é porque você também está buscando aí se cuidar ou cuidar de quem você ama e viver com mais saúde e mais qualidade. Bom, nessa aula que eu preparei, eu vou te dar assim umas ótimas dicas sobre alimentação saudável, sem glúten, sem lactose, sem açúcar branco. E eu vou ensinar isso através do método FitFat. Ou seja, comida fit, com cara de fat, que é gostosa e que faz bem ao corpo. Então já pega um papel e uma caneta aí para anotar todas as dicas dessa aula. E no final, eu ainda tenho uma super surpresa para você, tá? Eu e as minhas alunas, a gente pode dizer assim, com propriedade, que uma vez que você segue o método FitFat, é impossível errar receita de bolo, de pão, de pizza, de panqueca, de torta e por aí vai. E você vai entender isso mais para o final desse vídeo, tá bom? Porque ninguém merece, minha gente, comer comida sem graça, sem gosto e com uma textura nada agradável, né? Outro dia eu pedi uma pizza numa pizzaria sem glúten, sem lactose. E a massa veio pura farinha de arroz. Dava para ver, minha gente, sentir o sabor da farinha de arroz. Aquela farinha da massa, sabe, esfarelando assim, uma base embatumada. Uma péssima experiência mesmo. E eu poderia ter feito em casa, mas nesse dia eu estava com preguiça e escolhi comprar na rua. E assim, se eu fizesse em casa, eu faria uma das mais de 47 receitas de pizza que eu já consegui criar com o método FitFat e que minhas alunas também já fazem em casa, olha só. E aí, minha gente, quando eu preparo as minhas receitas, eu nem consigo me imaginar comendo algo que não me dá aquela sensação assim de hum, quero mais, que delícia. Eu nem me imagino mais, por exemplo, deixando de comer minha mousse de chocolate que eu amo, que é a minha sobremesa favorita. E atenção, diabéticos ou pré-diabéticos. E quem não quer comer açúcar branco, fica aí que no final vai ter dicas importantíssimas para vocês. Pois é, e no meu método, eu gosto de fazer tudo muito simples, muito prático e muito rápido, porque eu bem sei como é a correria da vida. É trabalho, é casa, é família, vocês que tem marido, tem filho, tem gato, tem cachorro para dar conta. Eu sei que não é fácil. E é isso, eu quero poder mostrar para você que é sim possível comer bem, comer comida gostosa, saborosa e saudável, que não te prende horas na cozinha. Você não vai passar horas fazendo uma receita saudável, complicada, complexa. Não. Porque eu sei que a gente quer mesmo é ter tempo para fazer outras coisas, para cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, para a gente descansar, para poder aproveitar o tempo junto com as pessoas que a gente ama, viajar, ir na praia, ir no parque, assistir um filme ali socializado, sem muita preocupação. É bem isso que a gente quer. Então, vamos lá para a nossa aula. E para quem é essa aula? É uma pergunta que vocês podem me fazer. Bom, para quem, por exemplo, recebeu um diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes e está aí procurando mesmo cuidar e transformar totalmente a alimentação, tirando urgentemente alimentos inflamatórios, como a farinha de trigo, o leite de vaca, o açúcar, né? E usando farinhas low carb, leites funcionais, açúcares mais saudáveis ou adoçantes naturais para adoçar receitas de forma mais saudável. E a verdade é bem que, se você não tirar logo esses ingredientes aí, as chances são enormes de você desenvolver outras doenças a partir da diabetes. Ou se você tem pré-diabetes, você pode desenvolver de fato a diabetes, né? E aí piorar completamente a sua situação. E ah, se você cuida de algum diabético ou de algum pré-diabético, essa aula também é para você. Essa aula é também para você que recebeu um diagnóstico de sensibilidade ou intolerância ou alergia ao glúten e precisa excluir a farinha de trigo da sua alimentação e quer aprender a combinar as farinhas saudáveis para continuar fazendo as suas receitas e continuar comendo seus bolos, suas tortas, seus cookies, suas pizzas, lasanha, sem se privar de comer e sem sentir inchaço, gases, dores abdominais, desconfortos pela péssima digestão da farinha de trigo. E assim, excluir a farinha de trigo da alimentação não é só recomendado para quem recebeu esse diagnóstico de sensibilidade, intolerância ou alergia ao glúten. É recomendado também para quem recebeu diversos outros diagnósticos. Por exemplo, câncer, qualquer um deles. Para quem recebeu diagnóstico de gordura no fígado, inflamação no intestino, artrite reumatoide, AVC, síndrome do ovário policístico, colesterol alto, gastrite e outras doenças que sejam impactadas mesmo com a péssima digestão da farinha de trigo, desse alimento que é inflamatório. E essa aula é também para quem tem intolerância à lactose ou para quem recebeu aí um diagnóstico de APLV, que é o quê? É a alergia à proteína do leite e precisa excluir o leite de vaca da rotina alimentar, seja do consumo direto ou do preparo de receita, né? E com isso você quer aprender como fazer o seu próprio leite caseiro, sem lactose, 100% natural e saudável para você usar aí na sua rotina, né? Usando, por exemplo, um leite misto completo, feito com grãos de quinoa, castanha de caju e semente de linhaça. Delícia! E claro, sabendo como substituir, de fato, o leite tradicional nessas receitas por um leite mais nutritivo, com nenhuma química, nenhum antibiótico e que desempenha a mesma função na receita para trazer textura, sabor delicioso ali para a gente nessa receita. Essa aula é também para você que tem alergia ao ovo ou para quem quer saber como substituir o ovo nas receitas. Como algumas alunas minhas, elas têm filhos que têm alergia ao ovo e elas querem buscar entender qual é a função do ovo na receita para a receita não desandar e assim elas terem alternativas mais saudáveis como, por exemplo, o gel de linhaça, que é incrível. Basicamente, mistura ali a farinha de linhaça com água, tem um poder de gel incrível, de liga incrível e pode ser usado no lugar do ovo, nas preparações de bolo, de massas de tortas, de cookies, é incrível essa substituição. Essa aula é também para você que tem colesterol alto, que teve um pré-infarto, se você já infartou, se você já teve um AVC ou se você tem algum problema de saúde que precisa realmente diminuir aí os alimentos que contêm gorduras ruins e estar buscando por opções mais saudáveis para sua alimentação. E uma ótima opção, uma ótima opção é a manteiga de abacate, porque ela contém bastante fibra que ajuda na redução do colesterol ruim e melhoram as taxas aí do colesterol bom. Essa manteiga é maravilhosa. Essa aula é também para quem quer emagrecer de forma saudável, investindo em opções de receita low carb para compor cargável, tanto do café da manhã até o jantar, com opções variadas. Essa aula também é para você que quer investir em uma alimentação mais saudável e mais econômica, aprendendo a fazer tudo aí da cozinha na sua casa. Eu vou dar muito mais dicas para cada uma dessas situações. Então, pega o papel e a caneta, escuta o que eu estou falando, pega o papel e a caneta e fica ligada, que são dicas que você nunca viu ninguém ensinando, tá? Nas redes sociais aí, em curso nenhum. Agora, preste atenção que essa aula não é para você que quer uma fórmula mágica, né? Para curar qualquer questão de saúde em poucos dias ou para você que quer receitas com farinha de trigo, com leite de vaca ou com açúcar branco. Não é também essa aula para você que quer apenas receitas para reproduzir em casa e que não está interessada realmente em aprender a cuidar da saúde. Agora que eu já falei para quem é essa aula, então vamos lá. Eu quero contar a história de Irene. Chegou a ver de Irene. A Irene é um caso de superação e ela conseguiu, através do meu método, reduzir aí as taxas de açúcar no sangue, saindo de um quadro de pré-diabetes e indo para um quadro de exame normal. Imagina, ela, por exemplo, ama usar o purê de frutas para substituir o açúcar nas receitas e a doçar de forma natural. Mas assim, é melhor que a própria Irene conte a história de superação dela. Solta aí, produção, vídeo. Desde que eu comecei a participar da mentoria via WhatsApp com a Nath FitFat, a minha saúde passou por uma grande transformação para melhor e olha o que eu fiz para comemorar. Isso é um pão de pesto feito com farinhas saudáveis usando o método resumão. E o que eu quero comemorar? Em setembro de 2023, eu fui diagnosticada com pré-diabética. A minha hemoglobina glicada estava em 5,9. Falei para a médica que eu ia reverter, ela não acreditou muito não. Eu já assisti a Nath pelo Facebook, resolvi fazer uma mentoria com ela, adquiri os resumões, troquei, comecei a trocar as farinhas brancas por farinhas saudáveis, abandonei o açúcar refinado e olha o que aconteceu, vitória! O novo exame de sangue e a minha hemoglobina glicada, o resultado saiu essa semana. 5,4! Não estou mais pré-diabética, está documentado. Essa semana eu assisti na Netflix um documentário muito interessante. Você é o que você come. E eu pude comprovar isso. O método da Nath, levado a sério, nos ajuda a melhorar a saúde. A médica disse que eu melhorei da gastrite. E quando eu peguei o resultado desse exame de sangue, eu confesso, eu fiquei emocionada e muito feliz. Vale a pena cuidar da saúde. O que a Irene fez que trouxe a diferença na vida dela? Ela escolheu, de fato, entender como é que realmente é o processo de fazer as receitas dela. E não apenas reproduzir as minhas receitas ou reproduzir receitas aí na internet. E uma das substituições que eu ensino para quem é pré-diabético ou para quem é diabético ou para quem precisa urgentemente tirar o açúcar branco da alimentação é preparar um purê de frutas. Então, se você quer essa dica, pega o papel e a caneta e anota essa receita. Eu amo fazer esse purê e eu adosso as minhas receitas com esse purê. Anota aí. É importante eu lembrar para os diabéticos que não apenas o açúcar aí deve ser o centro das atenções, tá? Vocês também devem considerar as farinhas. Porque a recomendação é que vocês consumam farinhas low carb de baixo carboidrato. A farinha de aveia, por exemplo, ela não é recomendada para diabético e nem para pré-diabético. Eu vou falar mais sobre farinhas aí até o final desse vídeo. Então, fica para você não perder nenhuma das recomendações que eu vou falar sobre farinhas low carb para você, tá bom? E ó, minha aluna Yara, que através do meu método, ela conseguiu aí reverter o quadro de intolerância à lactose do filho dela em poucos dias. Tem apenas 15 dias. Veja só esse comentário. Solta aí a opção na tela. Agora, olha aí. Com 15 dias de mentoria, eu consegui reverter o problema de intolerância à lactose do meu filho. Olha só. Imprevi as receitas e comecei a fazer. Agora eu consigo, com o esqueleto de qualquer receita, fazer com as farinhas e leites saudáveis. Eu faço pães, faço bolos, sobremesas, pizzas e outras receitas. E eu consegui resolver o problema do meu filho com a ajuda da mentoria. Hoje ele come de tudo. Porém, iremos permanecer com as farinhas, leites e açúcares saudáveis. Que depoimento, hein? Gratidão, equipe FitFet, sempre que dê o seu melhor. Pois é. E é importante você ver isso. Que não é uma mágica, né? Tem um processo. Tem uma jornada. E acima de tudo, tem uma disciplina. Foi isso que a Yara fez. E seguindo o método FitFet, ela fez aí receitas deliciosas. E mesmo depois de reverter o quadro aí de intolerância à lactose do filho dela, ela tá optando por continuar com essas receitas saudáveis, sem glúteos e sem lactose aí na alimentação da família dela. Excelente escolha. Muito boa escolha mesmo. E assim, seguindo um método, é impossível suas receitas darem errado, né? O leite vegetal misto completo mesmo. Ele é fundamental nas receitas. E você vai entender mais sobre ele, mais pro final do vídeo. Eu imagino que você deve estar se perguntando como a Nath sabe de tudo isso que ela ensina. E pois é, minha gente, nem tudo surgiu assim da noite pro dia, viu? Não foi boom! E eu acordei sabendo tudo que eu sei que eu ensino pra vocês. Na verdade, são mais de 10 anos aí estudando. Tudo começou da minha faculdade. Eu sou engenheira de alimentos, pra quem não sabe. E por isso eu tenho todo esse conhecimento aí sobre os alimentos, né? Sobre cada alimento, como eles interagem entre eles, o que são eles, o que tem dentro deles, tá? E o que eles contribuem para as receitas. E depois da faculdade, por um empurrãozinho também da vida, eu me vi desempregada. E aí eu pensei, vou fazer o que eu amo, sabe? Eu vou cozinhar, vou apresentar o mundo aí, as minhas receitas. E aí eu comecei a cozinhar de tudo que vocês imaginam. Tanto fit quanto fat. Gente, pra mim, eu fazia comidas mais fit, mais fitness, né? Pra minha família e amigos e encomendas, eu fazia receitas mais tradicionais mesmo. Com leite de vaca, com farinha de trigo, com açúcar branco. E nessa época lá atrás, eu ainda me permitia ali comer um ou outro ali, alimento com trigo, com leite de vaca, com açúcar, né? E eu comecei mesmo a me perceber com muito inchaço. Inchaço nas pernas, né? Vários desconfortos mesmo, abdominais, gases. Tudo isso me incomodava muito. E aí eu fui numa nutricionista, Camila Bergbert, porque alguma coisa em mim dizia que o que eu tava comendo não tava me fazendo bem. Dito e certo, eu recebi o diagnóstico de má digestão ao glúten e também a lactose. Não chegava a ser uma intolerância, mas uma sensibilidade, sabe? Uma má digestão mesmo. Eu sentia muitos sintomas ruins. Desconfortos e indigestão da mesma forma que a doença mesmo de intolerância ou alergia. E de início tudo me assustou muito. Eu pensava assim, eita, meu Deus, e agora? Vou ter que deixar de comer pizza? Vou ter que deixar de comer bolo, lasanha? Tudo que eu mais amo por conta da farinha de trigo? Só que, minha gente, esse lamento não durou muito tempo não, viu? Porque eu comecei a estudar muito. Eu comecei a mergulhar mesmo nos conceitos da alimentação saudável, dos alimentos saudáveis. E ver mesmo quais receitas eu poderia ali adaptar pra ficar sem glúten, sem lactose. E assim, eu não deixar de comer o que eu mais amo. E assim, você tinha que ver. Meus primeiros bolos, eles saíram secos, esfarelentos, assim, batumados. Tudo que você possa imaginar não sai bom, tá? Por quê? Porque eu substituí a farinha de trigo por apenas uma farinha sem glúten. A primeira farinha que eu descobri foi a farinha de aveia. Aí depois eu descobri a farinha de arroz. Aí eu usava só uma ou usava só a outra. O resultado não ficava bom. O bolo ficava bem pesado, empatumado. Aí teve um dia que eu misturei as duas. Aí ficou um pouco melhor o resultado. Mas ainda assim, um bolo pesado, sabe? Um bolo embatumado. Não tava 100%. Aí eu testei a de aveia com amêndoas. Ficou melhor. Falei, opa, esse bolo aqui tá melhor. Um tempo depois, eu coloquei a farinha de linhaça no meio. E também usei um leite vegetal misto. E aí a receita ficou ótima. A textura ficou melhor. O sabor ficou melhor. O cheiro ficou melhor. A nutrição ficou melhor. E aí eu percebi que a receita tinha ficado de fato melhor. E assim, foi através de muitos erros. E de muitos testes. Que eu cheguei no método FitFet que eu tenho hoje. E que eu ensino pra você. Só que não satisfeita, né? Em passar esse conhecimento só por vídeo. E por postagem aí no Facebook, no Instagram. Eu fiz os resumões pra facilitar ainda mais. Mas assim, primeiramente os resumões. Eles surgiram pra facilitar a vida de minha mãe. Ela que cuida de meu avô. Com 92 anos. Tem diabetes. Ele teve dois AVC's. Meu avô, ele sempre gostou de comer muito. Ele era oficial da marinha. Tinha um físico bem forte. E depois de idoso, com as questões de saúde dele. Ele foi morar com minha mãe. E ela se tornou aí a grande responsável pela alimentação dele. E por amor a ele. Por um amor enorme a ele. Buscou aprender a fazer o bolo que ele gostava. O pão que ele gostava. Saudável. Além de outras receitas aí que ela fez pra ele. Pra ele não deixar de comer o que ele amava. Mas assim, ela passava o dia inteiro me perguntando. Nath, como é que substituir a farinha de trigo? Nath, qual a melhor farinha pra seu avô que é diabético? Nath, como é que eu faço leite vegetal pra seu avô que é diabético? Era muita pergunta. Todo santo dia. Foi aí que eu resolvi anotar num papelzinho. As combinações de farinhas que eu tava descobrindo. Que tava dando certo. Nas minhas receitas. Pra ela usar as receitas de meu avô. E aí, com isso, ela foi parando de me perguntar mesmo. Só quando, por exemplo, o cachorro comia o papel? Quando ela perdia o papel? Quando molhava o papel, né? E aí eu decidi mesmo preparar um arquivo no computador. Imprimir e plastificar. Olha a foto aí. Do papelzinho. E de como era o primeiro resumão. Nem tinha verso. Era só a troca ali das farinhas. De forma direta e prática. Né? Pra minha mãe usar. E aí, em pouco tempo, ela foi parando de me perguntar. E ela começou a usar esse material sozinha. Ela mesma, ela mesma, de forma independente. Ela preparava várias receitas pra meu avô. Consultando aquele material ali. E aí, eu resumi todo o meu método. De forma prática, de forma prática, rápida e simples. Porque minha mãe, ela tem dois trabalhos. É professora de escola pública. Pensa aí o tempo que ela tem livre pra cozinhar. E ainda cuida de meus avós. Tanto de minha avó, quanto de meu avô. Então, tinha que ter mesmo um guia muito prático. Muito simples pra ela ter ali na cozinha dela. Fazer as receitas dela, né? Saborosas e saudáveis. E que fossem possíveis de ser feitas na rotina dela. E uma coisa que eu super reparei. Coisa curiosa. Eu olhando os comentários do Facebook e do Instagram. Eu percebi que vocês tinham as mesmas dúvidas que minha mãe. Tinham ou não? Ainda tem. E eu recebia milhares de perguntas. Sobre substituição de farinhas. É por isso que a gente tá aqui hoje. Então, vão pro que interessa. Pega papel e caneta. Que vai ter conteúdo bom. E você vai anotar essas dicas todas que eu vou dar agora. Imagino que você fica aí. Perdidinha e não sabe usar as farinhas, né? Quais farinhas misturar na receita pra tirar a farinha de trigo. E eu, assim, particularmente, eu gosto muito de usar um mix de farinhas. Que é o seguinte. Aveia, coco e farinha de carcinha de cajum. Pra fazer os meus bolos. Porque deixa o bolo, assim, estruturado. Com uma textura super fofa e gostosa. Essa mistura também deixa o bolo úmido. Sem ficar esparelento ou quebradisto. Delícia. E eu gosto também de usar um mix low carb. De farinha de quinoa, farinha de amendoim, farinha de linhaça. Pra fazer pão prático. Receita de pão. Porque é um mix com baixo teor de carboidrato. E que traz aí uma textura e um sabor sem igual. Pras minhas receitas de pão prático. Também é perfeito esse mix, né? Pra quem tem diabetes. Pra quem quer um pãozinho desse. Lembrando que se você usar farinhas de sabor doce. Como a de beterraba e a de uva. Você vai trazer aí uma característica mais doce pra sua receita. Então por isso tem que conhecer bem sobre as farinhas. E sobre os sabores delas, né? Pra gente saber aí qual farinha usar nesse mix sem glúten. Se você é diabético ou pré-diabético. É importante demais saber que você tem que usar farinhas low carb nas suas receitas. Então no mix de bolo, por exemplo. Eu usaria uma combinação de farinha de quinoa. Tiraria a farinha de aveia. Colocaria farinha de quinoa que é rica em fibra e proteína. Continuaria usando a farinha de castanha de caju. E uma farinha de linhaça, por exemplo. Que são farinhas ricas em fibra, proteínas, gorduras boas. Que ajudam aí na saúde do diabético. E que também são ótimas pras receitas. Dão estrutura, dão umidade, dão liga. Que é exatamente o que a gente precisa. Qual outro ingrediente, minha gente? É também importante pras receitas o leite, né? E ele é muito importante porque ele proporciona que os ingredientes ali da receita se misturem. Já que ele é o meio líquido da receita. E com tantos nutrientes, o leite também confere sabor e textura as preparações. Nas minhas receitas saudáveis, eu uso muito. Eu amo usar o leite vegetal misto completo. E low carb, tá? Feito com semente de melão, castanha de caju e amendoim. E é basicamente bater esses ingredientes com água quente e depois coar. E a semente do melão que iria pro lixo. Imagina, você vai usar essa semente do melão. E ela vai te dar muito mais vitaminas e minerais. E agregar aí ao seu leite vegetal. Eu uso esse leite em receitas de bolo, receitas de pães, recheios doces. E ele é perfeito também pra que tenha diabetes. Porque ele é rico em fibra, contém baixo carboidrato e não dá pico de glicemia. É muito, muito bom esse leite vegetal. E eu amo fazer combinações de vegetais. Pra preparar leites mistos e super nutritivos pra usar em minhas receitas. O tipo do leite que eu vou preparar, ele vai depender também do resultado final que eu quero na minha receita. E também quem é que vai consumir ele. Porque diabéticos, né? Por exemplo, não podem consumir leites mistos feito com aveia ou com arroz. Porque dá pico de glicemia. Tá bom? E gente, tem leite vegetal que pode ser congelado. E tem leite vegetal que não pode ser congelado. Você sabia disso? Porque se você faz um leite rico em carboidrato, por exemplo, o de aveia, eu não recomendo o congelamento. Porque o descongelamento não é legal. Mas se você faz um leite rico em gordura, não tem problema nenhum o descongelamento. Porque não vai sofrer aí alterações como a aveia sofre no descongelamento. Tá? Porque são estruturas diferentes. Um é carboidrato, o outro é gordura. Tá? E isso tá relacionado à estrutura do alimento em si, que faz parte dessa receita aí que você escolheu. Então, tem que saber se congela ou se não congela. E pra adoçar uma receita, o que é que a gente pode usar no lugar do açúcar branco refinado? Açúcares saudáveis, adoçantes ou frutas, né? Nas suas formas naturais. Ou nas suas formas de purê ou de doce. Tem aí uma infinidade de opções. E sabendo usar os adoçantes, combinando com essas frutas, fica ótimo. Fica ótimo também pra quem tem diabetes ou pré-diabetes, né? Ou até mesmo você que quer tirar o açúcar por qualquer motivo de saúde. Combinando, fica muito interessante o resultado. Eu gosto também de usar o adoçante puro. Tá? Que é uma ótima opção também pra quem tem diabetes ou pra quem tem pré-diabetes. Eu uso mais o estévia, o eritritol e o xilitol. Mas assim, cuidado. Porque você não pode colocar na mesma proporção que o açúcar na receita. Tá? O estévia, por exemplo. Ele é um dos adoçantes mais naturais, mais recomendados. Mas ele adoça 300 vezes mais que o açúcar. Quando a gente coloca demais na receita, ele faz o efeito contrário. Fica com retrogosto na boca e não é nada agradável. Muitas pessoas não sabem usar o estévia. E com isso, diz que não gostam do estévia. Mas a questão é saber usar na medida certa mesmo. Acertar o ponto do adoçante. Pra adoçar uma receita de forma gostosa. E eu descobri que combinando o estévia com frutas, fica muito bom. Adoça de forma bem natural. E fica gostoso, prazeroso mesmo. Diversas receitas, a gente também usa óleos e manteiga, né? Até na nossa rotina, no pão, na tapioca, no cuscuz, né? Aqui no Nordeste. E a gente também precisa olhar pra esse ingrediente. Saber escolher as gorduras boas e os óleos bons. Nas minhas receitas, atualmente, eu uso mais pasta de amendoim. Mais óleos vegetais, como o de girassol, o de azeite e o óleo de coco. Mas eu sei que muitos de nós tem esse vício, né? Da manteiga do pão, da manteiga da tapioca, da manteiga da torrada. A manteiga do cuscuz aqui no Nordeste, que não pode faltar. E eu me incluo mesmo nesse grupo. Super me incluo. Por isso, hoje, eu uso no meu dia a dia uma manteiga que eu criei, que é de abacate. A base dessa manteiga é óleo de coco. Mas ela fica verdinha, fica maravilhosa. Uma delícia por conta do abacate. E essa manteiga, ela é incrível, maravilhosa para a saúde do coração. Para a saúde do nosso corpo, porque ela tem bastante fibra e gordura boa, tá? Outro ingrediente que a gente sempre está usando, mas que nem sempre precisa usar, os ovos. Nem sempre precisa usar. Você sabia? Por exemplo, uma base de torta no preparo dessa massa salgada ou no preparo da massa doce. Não tem necessidade de usar ovo para dar a liga ali. Por quê? Porque a gente precisa somente de um ingrediente que dê a liga. É importante a gente saber disso. A função que o ovo exerce ali naquela receita de massa de torta. Por quê? Porque a gente pode substituir por um gel de linhaça. Que é basicamente misturar aí uma colher de farinha de linhaça com duas colheres de sopa de água. Mistura, mistura, deixa ali formando um gel. E esse gel, ele tem a mesma função do ovo numa receita, por exemplo, de base de torta, de bolo, de cookie. E aí você pode usar essa estratégia de substituição do ovo, se você não quiser usar o ovo. E claro, você ainda pode escolher economizar na cozinha, produzindo os seus próprios ingredientes saudáveis em casa. Como eu falei do leite vegetal, lembra? Do purê de frutas para adoçar. E também você pode escolher fazer a sua própria farinha sem glúten em casa. Já imaginou você na sua casa fazer a sua própria farinha sem glúten? Meu vício, sabe qual é? A farinha de granola, que é um sucesso total. É uma farinha mega versátil, que dá para você preparar muitos bolos, muitos cookies, tortas e fica uma delícia com ela. Mas você também pode fazer em casa, por exemplo, farinha de coco, sabia? Farinha de grão de bico, farinha de casca de maracujá, farinha de casca de manga, farinha de semente de melão, que são excelentes, incríveis para diabético. E com isso, você pode também preparar as suas receitas em casa sem dificuldade nenhuma de encontrar esse ingrediente na rua. Tudo isso que eu falei aqui agora não é nenhum por cento do que tem nos resumões fit-fet, que são sete. Tem o resumão das farinhas saudáveis, tem o resumão de leites vegetais, tem o resumão de açúcares e adoçantes, tem o resumão de manteigas e óleos, tem o resumão de ovos e substitutos, tem o resumão de farinhas caseiras e tem o mais novo resumão super exclusivo, que vocês tanto me pediram, que é um resumão para diabéticos e pré-diabéticos. Esse novo resumão, ele tem informações exclusivas sobre os ingredientes que são permitidos aí no preparo de receitas ideais para diabéticos ou para pré-diabéticos. Esse resumão eu criei especialmente mesmo para você que é diabético, para você que é pré-diabético ou para você que cuida da alimentação de alguém com essa condição de saúde ou viu minha mãe. Esse resumão também é para você que cuida de meu avô, para você ter autonomia aí na cozinha e saber de forma super prática qual farinha saudável você pode usar e que seja saudável para meu avô na alimentação dele. Nessa é uma hora que eu não posso te atender no telefone, então você consulta aí o seu resumão, o seu resumão exclusivo de diabéticos, tá bom? Nesse resumão tem informações, por exemplo, sobre farinha, sobre leites, ele te ensina nossas receitas de forma natural. Tem três receitas aqui embaixo que todo diabético ama e que toda nutre e pede para tirar. Bolo, pão e docinho, mais claro, receitas saudáveis e que são permitidas para vocês. Esse é o meu método de forma resumida, prática e simples para você poder cozinhar alimentos deliciosos e não prejudicar a saúde de vocês. E eu ainda digo mais, com o método Fit Fat, você vai poder ter tempo de qualidade aí para comer com a sua família porque as receitas são super rápidas de preparar, super simples e objetivas. Você vai poder descansar por mais tempo depois de um dia cheio de trabalho. Vai poder aproveitar o final de semana aí com uma comida saborosa e ainda vai ter tempo de cuidar de você. Você não vai mais passar horas na cozinha, não vai mais. Acabou isso. Ou pesquisando no Google o que fazer de saudável para cozinhar e que seja saboroso. Eu quero facilitar a sua vida e assim você poder ter tempo aí de qualidade para cuidar da sua saúde, cuidar da saúde de quem você ama, ter o prazer de comer, comer comidas gostosas, deliciosas. Esse é o maior objetivo. Se você quer realmente cuidar do que importa, da sua saúde, do seu corpo e ter mais tempo de qualidade de vida, tempo de qualidade para você cuidar de você, esse é o caminho. É investir na sua saúde. Investir na saúde é investir em prolongar o nosso tempo de vida e com qualidade. E assim continuar fazendo o que a gente ama, como poder viajar, ver os nossos filhos e netos e sobrinhos crescerem, cuidar da nossa casa, das nossas plantinhas, ou simplesmente conseguir envelhecer bem, podendo comer tudo o que a gente ama. Cuidar da nossa saúde só depende da gente. Cuidar da sua saúde só depende de você. E aí, bora priorizar, viver bem e por muitos anos, deixo essa pergunta aqui para você. Um beijo e até a próxima aula.